Olá, Carla e Feliz Mina. Hoje viemos no bairro da Maquiangalene, na cidade de Maputo, concretamente na escola comunitária da DIMO. Se recorda, nos programas passados nós visitamos a escola especial número 1 e 2. Dessa vez chegou essa escola, que está situado mesmo no bairro da Maquiangalene, que já nos referimos. Concretamente, essa escola tem um particular que recebe todo tipo de crianças com vários tipos de deficiência e nós vamos conversar com a responsável dessa escola, neste caso, a diretora Alima, e vai nos contar os desafios e tudo sobre essa escola. Vamos acompanhar de perto. O desafio é para proporcionar para que todas as crianças consigam ter o ensino adequado e com uma educação especial e inclusiva, para todas as crianças, sem discriminação, para todas. E o corpo, no caso, para falar dos professores, estão organizados? Como lidar com crianças com a cidade diretora? Sim, os professores estão formados e tiveram capacitação logo quando foram recrutados e tem essa formação para lidar. também tem a língua de sinais. E este ano, quantos alunos nós temos aqui? Dizente e oito alunos. De dica classe? De primeira à sétima classe. Podemos visitar alguns dos nossos escritórios para conhecer de perto o que fazem as crianças e tal. A sétima classe. É a chiqueira da cidade. A sétima classe. A sétima classe. A sétima classe. A sétima classe. Pessoa de escola. Bate para conhecer as crianças. A sétima classe. A sétima classe. Sim, professora, qual é o desafio de lidar com crianças com necessidades educativas especiais? Sabemos que não é tão fácil, assim. O desafio é maior, porque tratando-se de crianças com necessidades educativas especiais, eu preciso de um maior trabalho. Sim, a partir deste momento, por exemplo, aqui tenho falantes, tenho surdo e mudo, tenho que interagir para todas as crianças. Podemos conversar com uma desencarregada? Encarregadas, sim, pode. Vamos conversar com, vamos tentar ver se conseguimos uma palavra de algumas encarregadas aqui. Bom dia, nossas mães. Nós somos da TV Surdo, uma televisão feita de pessoas com deficiência. Nós queremos uma mãe para conversar das crianças. O que é que tem que nas outras escolas não tem? É que o problema numa escola normal, ela como não anda sozinha, ia ser muito difícil para ver. Porque numa escola normal não pode uma mãe sair de casa, ver ficar à espera da sua criança. Não podia acontecer, seja bem. Agora, como nós sabemos que nossa criança é uma criança assim especial? Temos que fazer todo o sacrifício, né? Para levar à escola, levar para casa. Deixar uma mensagem para todas as mães, ok? Todas as mães que têm uma criança com necessidade educativa especial, outras até abandonam os seus filhos. Deixe uma mensagem para essas mães. Sim, eu quero dizer, as mães que têm uma criança deficiente, não é tudo na vida. Eu posso dizer que minha vida acabou porque tenho criança assim. Tenho que levar à escola, contando como uma criança normal, né? Tenho que levar à escola, levar para passear, essas coisas assim. Vejo aí a taça. A escola comunitária da DEMO está envolvida, tem desenvolvido alguma atividade desportiva. Tivemos nos anos passados com a Amofas. A diretora Marilé que preparou esse evento. Então preparou também treinadores. E aí houve competições. A nossa escola ganha muito. Mas só nos surdos, sim. Não temos aula de educação física dentro da escola? Temos. Temos um professor que dá aula de educação física. Sim. Tem alguma coisa para mesmo terminar a nossa conversa? Só agradecer pela visita. E apelar as mães que guardam as crianças em casa e que levem para a escola. A educação começa na escola mesmo. Se guardam em casa, não vai acontecer nada. Tem que aprender alguma coisa. Pois é. Assim, caro amigo telespectador que estive na nossa companhia, que acompanhou atentamente a nossa visita aqui na escola comunitária da DEMO. Nosso muito obrigado. Nós voltamos em uma próxima oportunidade. Até lá.